Legal, de novo, do começo. A turnê Marry Me é algo que você não vai querer perder. Em 36 horas, a superstar Cat Valdez e o vencedor do Grammy Bastion vão lançar a nova canção Marry Me e trocar alianças na frente de 20 milhões de pessoas. Nós vemos amanhã. Eu vou estar de vela. Olha isso, só acontece uma vez na vida. Eu vou ficar com a minha filha hoje à noite. Ótimo, eu tenho três ingressos para hoje à noite. Leva ela. Pai, você não se divertiu desde que mamãe foi embora. Aceita, vai. Casa comigo, Cat! O que é que eu tô fazendo aqui? Ok, vambora, só temos cinco minutos. O que tá todo mundo olhando? Nada. Me dá o celular. O futuro marido de Cat Valdez, Bastion, foi flagrado com a assistente dela. Toma a mosquete! Segura aqui. Disseram que 20 milhões de pessoas estariam assistindo ao nosso casamento. Dizem que se você quer uma coisa diferente, tem que fazer diferente. Por que não? Sim. Eu caso com você. Você. Vai, 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 vai! Você, desconhecido, aceita Cat como sua legítima esposa? Ok Que loucura Cat Valdez largou o cara do show e se casou com o motorista do Uber Essa é uma situação insana Vamos oferecer 5 mil dólares e esperar que esqueçam Ou continuo casada com ele Eu comecei uma coisa ontem à noite e se eu não terminar, eu vou sair de maluca E a gente tem que se adiantar Como vai? Opa Tá Por 3 meses, eu nem conheço ela Nós dois fizemos isso, gostando ou não, estamos nisso juntos Temos que aproveitar a espontaneidade do momento e... Não quero ser motivo de chacota O que eu faço? É só ficar lá sorrindo É a coisa mais inacreditável que poderia acontecer na vida Agora 237 mil pessoas estão pensando ele parece ser de um clube de matemática Eu sou de um clube de matemática Sei lá, ficar com vocês hoje fez eu me sentir normal Vai junto comigo pro baile de outono Tá me convidando pra um baile de escola? Eu posso deixar um bilhete no seu armário Me liga se ficar sozinha Alô? Eu tô sozinha Você tem medo dela ter uma recaída pelo Bastion e te largar? Eu também teria medo A gente não tem que fingir Eu não me encaixo Isso é inteligente? Deixamos a inteligência pra trás há seis semanas Quem você pensa que é, hein, cara? Algum fã? Não, eu não sou um fã Eu... Quer dizer, agora eu sou fã Eu sou um clube de matemática Eu sou um clube de matemática Eu sou um clube de matemática Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti